No próximo dia 2 de maio, a Assembleia Legislativa de Alagoas vai escolher o governador e o seu vice que irão comandar o Estado por um período de sete meses. Essas mudanças estão ocorrendo desde que Renan Filho deixou o governo do Estado para disputar as eleições no Senado. O repórter Leandro Santiago foi às ruas ouvir a população sobre a eleição indireta. E olha, tem muita gente que não sabe sobre a escolha do novo governador. Vamos acompanhar? Vamos ver. Me responde uma pergunta, rapidinho. Está sabendo da eleição de 2 de maio? Não, não. Não está sabendo, não? Não sei. Não sabe nem para que é a eleição? 2 de maio, está sabendo da eleição? Não, não. Está sabendo que tem eleição, não? 2 de maio agora? 2 de maio agora? Estou sabendo, não. É, é isso aí. Eleição dia 2 de maio. Eleição indireta para o governador. Como é indireta, então, não precisa tirar seu título de eleitor aí de onde está, e até uma sessão eleitoral, porque nessa nem eu, nem você votamos. Só vota quem for deputado estadual. Mas por que isso? Porque o governador Renan Filho renunciou. Nesse caso, quem assumiria seria o vice-governador, Luciano Barbosa. Mas ele já se elegeu prefeito de Arapiraca. Então, sem governador, sem vice-governador, cabe, então, ao presidente da Assembleia Legislativa. Mas ele não assumiu. Portanto, o quarto da lista é o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Cléber Loureiro, que tem obrigação, no caso, de convocar eleições. E assim foi feito. Hoje, quem registrou o chapa, o deputado estadual, Paulo Dantas. O Paulo Dantas fez esse registro ao lado do senador Renan Calheiros, ao lado também de apoiadores e outros políticos. Ele falou rapidinho sobre os planos de governo para esse curto mandato, que só vai até o dia 31 de dezembro. O nosso compromisso central é fazer com que nada pare, tudo siga adiante, que a gente tenha a condição de consolidar todos os avanços. Nós estamos em Alagoas tocando obras importantes, obras de desenvolvimento regional que promovem renda, emprego e oportunidades. E eu vou citar alguns exemplos, como o aeroporto de Maragogi, que vai fomentar ainda mais o turismo no litoral norte. Também temos as obras de saneamento básico, de água também na região norte, que certamente vai fortalecer ainda mais a principal vocação da região, que é o turismo. Estamos também tocando a duplicação de Maceió à Barra de Santo Antônio. Então, os alagoanos têm que ter a tranquilidade de poder contar com um governador experiente, comprometido, que, por onde passou, demonstrou toda essa capacidade de diálogo. Minutos depois, foi a vez do deputado estadual Davi Maia registrar sua candidatura e também falou sobre seus planos. Sem dúvida nenhuma, é sistemática, mas propositiva. Eu sou o único candidato que hoje, além de registrar a candidatura, tem um plano de governo para os próximos sete meses. Um plano de governo preparando esse governo tampão e provisório, para que o próximo governador tenha a condição de realizar um governo de excelência. Antes disso, já havia feito registro o deputado Cabo Bebeto e também o bombeiro Luciano Valdomiro. Pois é, qualquer pessoa pode se candidatar a governador nessa eleição, desde que tenha mais de 30 anos e desde que respeite-se o prazo, 72 horas antes das eleições. Ainda há expectativa do deputado Antônio Buquerque fazer o seu registro, fazer a sua candidatura. Lembre-se, hein, gente, 2 de maio tem eleição. Nessa, a gente não vota, a gente só vota na próxima. E esse governador que for eleito fica até 31 de dezembro. Da Assembleia Legislativa, Leandro Santiago. Muito bem, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Pois é, a população acaba não entendendo bem o que é que acontece, porque é questões mais burocráticas dos poderes, mas, enfim, vai ter agora. Nós temos agora o que era presidente, o doutor Cléber Loureiro, que agora é governador, foi passado para ele, então, como governador até o próximo dia 30 de abril. E no dia 2 de maio ele já convoca as eleições, então, para essa eleição indireta, onde só os deputados poderão votar nesses cinco candidatos que, até o momento, colocaram aqui os seus nomes à disposição. Vamos aguardar e trazer para vocês aqui quem será o vencedor. Muito bem.